Hello folks! Aqui é a Cristal do Diário de um Piquenique e hoje eu vou fazer um vídeo sugerido por vocês! Na verdade foi sugerido pela Mariana, que é pra mostrar o que tá na minha escrivaninha! Então vamos lá! Bom, eu vou começar por essa visão aqui dela inteira. Então a escrivaninha fica no canto do meu quarto. Olha a zona que tá no quarto. Ela fica aqui nesse cantinho. Antes ela ficava encostada nessa parede, agora ela fica aqui. Então já pra ter a visão, dá pra ver que ela não é muito organizada, né? Desculpa a tremedeira. Então vamos lá! Aqui na parte de baixo eu deixo livros, cadernos da faculdade, livros que eu não tenho muito acesso, mas que eu acabo lendo de vez em quando. Desse outro lado fica um baúzinho com alguns acessórios. E aqui em cima fica a área da criatividade. Então eu vou mostrar o que tem dentro de cada caixinha. O primeiro item é a minha vitrola, que ainda não tem lugar. Então ela fica aqui. Ela é uma maletinha, ó. Deixa eu mostrar. Ela abre assim. E aí ela ainda não tem um lugar certinho pra ela, então ela fica aqui. Itens. Minha cadeira com o pé assim é da Tokstok. A escrivaninha também é da Tokstok e os tripés também. Eu não lembro quanto foi, então, sorry. Começando por aqui, tem o meu speaker, que ele tá aqui nesse cantinho, mas eu uso ele pra tomar banho. Telefone, né? Recadinhos. Eu ganhei essa coroa de presente, então eu não lembro quanto foi. Esse speaker eu comprei no Walmart, lá de fora. Aí tem essa caixinha, que em cima eu deixo o meu pendrive do Paul Stanley, que o meu pai comprou em Nova York. Tem esses angels, que aí tem esse de porquinho. Ah, que bonitinho. E esse aqui de calopsita. Em breve eu vou botar o vídeo de eu recebendo eles. E temos essa caixinha aqui da Santa de Viges, que vem biscoitinho dentro. Aqui dentro tem bagulhos, mas vou mostrar. Tem um copinho do Starbucks que eu usava pra decorar, só que agora fica aqui dentro. Clips em formato de mãozinhas. E uma pulseira arrebentada. E tem um chaveiro que a minha sogrinha me deu. Então, esse é o da Zul. Essa garrafinha da Coca-Cola, comemorativo do Natal de 2014. Aí eu comprei, deixo aqui. Extra! É a minha primeira caneca. Então vamos lá. Essa caneca é linda, maravilhosa. Deixa eu trazer ela pra cá. Eu comprei ela no Japão. Ela é linda. E cheia de canetinhas. Estápilo, estabilo, não sei como é que fala. E canetinhas de colorir normal. A caneca da frente dela é essa aqui da Lady Gaga. Que eu fiz online. Eu posso deixar o link pra vocês. Foi numa loja que me convidou pra fazer. E eu acabei fazendo online. Eu gostei bastante. Tem essa na tabela aqui. E eu ponho lápis de cor e lápis de cor aquarelável aqui dentro. Eu não sou assim grande ilustradora, né? Nem pintora. Mas eu gosto bastante de colorir. E de ter essas coisas coloridas por perto. Porque eu acho que me inspira. Bem, aqui atrás eu tenho essa linda caneca do Michael Zoski. Que foi da Páscoa de 2014. E aí eu tenho canetinhas que escrevem no vidro. Que eu comprei no Japão. Então tem várias canetinhas aqui. E tem alguns marca-textos também. Esse Pinóquio os meus pais compraram na Itália. Então é Pinóquio. E ele é todo articulável. E eu deixo aqui porque é muito bonitinho. Aqui na frente temos o Dancing Groot. Que é da Funko. E eu comprei no Canadá. Essa caneca aqui é da minha mãe que ela ganhou. Que é de D-Bear. E aí eu acabo colocando o carregador. Tem algumas bujegangas também. Tipo balinha. E tem mais clips aqui. E tem esse ursinho que veio dentro dela mesmo. Aqui atrás... Esse foi o Stanley. Tem o Chihuahua. Que eu ganhei de pelúcia. Numa revista que o meu pai comprou sobre os Chihuahuas. Que fica dentro da minha caneca do Starbucks. Que eu comprei em Seattle. Que é The First Starbucks Store. Que fica no Marketplace em Seattle. Tá lascadinha. Tadinha. É, deixa aqui. Bom, já deu pra ver que eu tenho a coleção de caneca, né? Pra quem não sabia, ficou sabendo agora que eu amo canecas. Aqui eu tenho o Ghost. Que o Dumi deu. Que também é da coleção do Funko. Por Game of Thrones. Tem a da Annerys. Que ela não consegue ficar em pé. Funko. Vocês viram ter feito um pé maior pra ela. Ela é muito pequena. E cabeçuda. Aqui temos um baldinho do Moomin. Que eu já fiz um post sobre o Moomin. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Eu comprei esse baldinho no Japão, lá em Tóquio. E aqui eu deixo lápis e canetas dos mais variados estilos. Então, ó. Tem lápis do Canadá. Tem lápis aqui do Britânia. Tem uma caneta de Chihuahuas. Tem lápis do Stitch. Tem lápis de museu. Eu conduciam no lápis, né? Então dá pra ver. E aí cada lugar que os meus pais vão, eles trazem um lápis legal. Pra mim. Esses aqui, que são super fofinhos. Eu trouxe do Japão. Esse aqui também é do Carps. Esse aqui eu trouxe do Canadá. Que é do Canax. Que mais? Esse aqui é da Espanha. Esse aqui é dos Estados Unidos. Newport. Tem vários aqui. E tem também algumas canetas aleatórias. Esse fica aqui atrás. Aqui na frente tem essa Tokyo Skytree. Que também é um porta-recado. Dá pra ver que eu gosto bastante disso, né? E eu acabo botando algumas anotações aqui. E aqui embaixo tem uma caixinha de bala. Que tá com balinha ainda. Aqui temos a Brienne. Também do Game of Thrones. Temos o Jon Snow. Que fica aqui também. E aqui eu acabei deixando os copinhos do Starbucks. Que eu comprei lá no Canadá no ano passado. Depois do Natal. Ele custa R$4,95 nos Estados Unidos. E R$5,45 no Canadá. E eu comprei por R$1,50. Foi depois do Natal aí. Teve essa promoção. E eu achei lindo. Aí eu comprei. É pra botar na árvore de Natal. Aí eu comprei esses três aqui. Tinha o prata, se eu não me engano. E também tinha o do copinho transparente. E eu acabei trazendo só esses três. Bem. Aqui tem a minha lente. Que na verdade é uma caneca, tá gente? Algumas pessoas já viram uma foto no Instagram. E me perguntaram se realmente era uma lente. E não. Não vou fazer isso com uma lente. E aqui também eu deixo mais canetas. E lápis. Então aqui tem todas as minhas canetas de Disney. E lápis de Disney. Então tem mini. Sim, tem repetido. Que é um lápis. Tem esse aqui de Natal. Olha que lindo. Esse de oncinha. Tem essa daqui que é em formato de lâmpada. Aqui ó. Tem aqui ainda. De avião. Aí tem várias aqui. Tem essa linda maravilhosa em formato de anto musical. E tem essa também de Natal. Esses eu comprei na Disney. Esse também é da Disney. E aqui tem alguns ó. Também de museu. Esses daqui são de Valentine's Day. Que a minha mãe trouxe pra mim. Tem uns lápis assim coloridos loucos. Tem Piratas do Caribe. Aqui também. Aqui eu deixo assim. Mais preto e vermelho. Mas também com essas canetas. E tem essa aqui que é muito tirada. Olha. Cheia de pedrinhas. São mais assim ó. Também de museu. Eu gosto muito de lápis assim. De lugares. Essa caneta com metrô. De Nova York. Se não me engano. É. Grand Central. De Nova York. Aí fica aqui. Esse daqui era pra estar mais à amostra. Que é um chaveirinho. Que eu comprei lá na Disney. De Tóquio também. Muito bonitinho. Aí ele fica aqui. E por último. Uma caneta do Sully. Que aí eu deixo. É. Tesouras. Estilete. E algumas coisas que combinam com a cor dele. Tipo esse lápis psicodélico. Esse lápis que eu comprei também lá na Disney de Tóquio. E essa caneta. Também do Monty S.A. Que eu também comprei na Disney de Tóquio. Aqui atrás. Fica a minha claquete do Madame Tussaud. Que a minha tia Lu trouxe pra mim. Do Madame Tussaud. Ai. Não lembro de onde. Mas de algum lugar da Europa. É. A minha luminária. Eu comprei na Tóquio Stock. Eu gosto bastante dela. E eu tenho aqui. Esse cofrinho lindo maravilhoso. Que é da Imaginário. Eu não sei se eles vendem mais. Porque eu ganhei esse cofrinho tem muito tempo. Eu não sei. Tá trancado. Eu esqueci a senha. Ele vem com uma senha. De verdade. Então aqui fica uma parte muito legal. Que vocês gostam bastante. Post-its. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro. Olha só. Esses são alguns dos post-its que tem ali dentro. Alguns não. Todos, né? Eu comprei também em Tóquio. Olha que lindo. Com bichinhos do mar. Aí tem esse aqui de ovelhinhas. Isso aqui é pra você marcar o livro do lado, ó. Que nem tá aqui. Tá vendo? Esse aqui também de Polaroid. Também comprei lá em Tóquio. Mas esse é mais fácil de encontrar. Esse de cachorrinhos. Esse é normal. Esse daqui da Alice. Que eu sou apaixonada por ele. Também coloridos, coloridos. E por último, esse daqui de pandinha. Que eu também comprei lá em Tóquio. E aí em cima, ficam essas miniaturas de cachorrinho. Um chihuahua. Um maltese. Um labrador. E esse pinguim de borracha que o meu amigo Ryo me deu. Que é lá do Japão. E aqui essa parte. Acabou. Aqui fica o meu computador. Que pra quem não sabe. Ele é rosa. Vou mostrar pra vocês. Olha. O meu computador. Faz assim, né? Como ele fica. Ele é rosa. E quando eu comprei ele, eu não gostava. Porque ele era rosa. Eu falei, ah, então vou encher ele de adesivo. E aí eu comecei a botar vários adesivos nele. E hoje ele tá assim. E eu quero colocar mais adesivos ainda. Então tem adesivo do blog. Tem um adesivo que eu comprei fofinho, gostoso. Em Tóquio também. Tem da Papyrus. Tem do Vancouver Aquarium. Quando eu fui. Tem de Tóquio. Esse também gostoso. Tinha o meu nome aqui em japonês. Esse aqui tá saindo. Adesivo da Apple, né? Porque é padrão termos um adesivo da Apple. E esse é o meu computador. Rosa. Aqui em cima. Eu gosto bastante disso da minha janela. Olha os meus vizinhos. Olha que bonita a caixa d'água, gente. Esses são os meus vizinhos. Porque a minha janela tem esse espaço. Então acaba sendo uma estante. Então eu tenho essa gaiola aqui. Que a minha mãe comprou pra mim. Aqui no Rio. Foi lá no centro da cidade. Aí eu deixo essa coroa que eu fiz. Junto com esses negócios que eu comprei pra amarrar. Também eu comprei isso daqui em Tóquio. Esse coelhinho que acende. Que eu comprei em Londres. Ele tá sem pilha. Então ele não vai acender. Essa Kombi linda, maravilhosa. Que já apareceu bastante no vlog, em fotos. Também comprei em Londres. E olha, gente. É na feirinha... Ai, como que é o nome da feirinha? Que tem lá no... Ui, onde é aquele filme? Nothing Hill. Na feirinha de Nothing Hill. É... Paguei nove libras nessa Kombi. Nove libras. É muito barato. E aqui você compra pra 300 reais. Minha garrafinha... É... Copinho de água. Que eu também sou a louca dos copos. Aí eu sempre deixo aqui com água. Não tá quente, tá, gente? Eu tô deixando aqui. Porque eu queria um enfeite. Pra poder mostrar. Mas geralmente eu deixo ela em cima do vidro. Aqui tem essa caixinha com essas duas águas-vivas aqui em cima. Que eu trouxe do Japão. São luminárias. Estão sem pilha também. Mas geralmente você acende assim. Elas ficam... Uuuuuh. E dentro dessa caixa também tem fios, fones e tudo mais. Ai, tem essa coisa aqui que é muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem. Mas isso daqui é pra você botar no óculos. É um clipe. Você põe no óculos. E aí é uma luz. É uma luz pra leitura. Deixa eu ver. Ai. Se eu for conseguir ligar. Bem, era pra ter conseguido. Ó, consegui. Aí ele fica iluminando. Tipo, você põe no óculos e fica lendo. Muito legal. E a tampa dessa caixinha foi pintada pela minha mãe. Olha que bonitinha. Vou botar aqui. Bem, aqui em casa minha mãe é muito artista. A irmã dela também é minha tia. Então, por isso que eu gosto de tantas coisas coloridas. Essa boneca aqui é da minha avó. Minha avó trabalhou muito tempo na Avon. E todo ano ela ganhava uma boneca dessa. E isso lembra muito a minha infância. Porque eu via a casa da minha avó cheia dessas bonecas. E ela ainda tinha algumas. E eu pedi e ela me deu essa. Esse coelho aqui, esculpido na madeira, também trouxe de Tóquio. E aqui eu deixo os meus chapéus. Alguns, porque outros também ficam guardados. E fica sempre assim, essa coisa cheia de chapéu aqui. Ah, eu esqueci só de mostrar aqui, né? Esse porta-retrato é da Maginário, que a Julia me deu. Que ainda não tem foto. E copo com água. Que esse aqui é do SeaWorld. Que eu também deixo aqui. Eu sempre deixo água na minha escrivaninha. Porque eu bebo muita água quando eu estou estudando. Ou fazendo posts ou editando vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha escrivaninha. E me contem o que tem na escrivaninha de vocês. Um beijo e um queijo. Até a próxima.